Alô, bom dia, estamos de volta nesta quinta-feira 26, 26 de setembro de 2024, sejam todos bem-vindos. Muitas notícias hoje, meus queridos amigos, e nem sei por onde começar. Não, sei sim, vou começar pela intranquilidade do gabinete de Benjamin Netanyahu em Israel. Benjamin Netanyahu partiu para Nova Iorque para a Assembleia das Nações Unidas. Está em Nova Iorque e quando deixou Israel, na madrugada, nessa madrugada, havia uma intranquilidade no seu gabinete. Isso porque Estados Unidos e França estão pressionando Israel a não continuar com os ataques. Estão pedindo uma trégua de pelo menos 21 dias. Bem, no começo da semana passada, eu havia informado aqui neste canal que Israel ainda não tinha entrado com tropas por terra no Líbano porque Biden segurava a mão de Netanyahu. Parece que eu estava certo. Isso porque Israel tinha uma sequência impressionante de ataques para quebrar a espinha dorsal do Hezbollah. Primeiro, a explosão daqueles aparelhos eletrônicos em todo o Líbano. Lembram? Pois é. Em segundo lugar, veio uma onda impressionante de ataques aéreos. Já passam de mil os ataques a alvos do Hezbollah no Líbano. O terceiro passo seria a entrada imediata com tropas, entrada por terra no Líbano. Isso definitivamente poderia quebrar a espinha dorsal do Hezbollah, não do seu apoiador mais importante, o Irã. Mas dentro do Líbano, o Hezbollah ficaria bastante comprometido depois que essas três operações estivessem realizadas. A última não foi realizada ainda, porque agora sabe-se, já foi declarado oficialmente, que Estados Unidos e França fazem pressão para que Israel faça aí uma trégua, dê uma trégua aí de 21 dias para o Hezbollah. O que muita gente diz nos bastidores é para o Hezbollah se reorganizar, porque, digamos assim, o impacto até agora foi muito forte e pegou a todos de surpresa. Então o Hezbollah precisa de um tempo aí para se recuperar, e Biden e Macron não estariam patrocinando esse tempo, pedindo esse tempo para Israel. Razão pela qual há muita intranquilidade, ou pelo menos havia aí até o começo da manhã de hoje, uma intranquilidade no gabinete de Netanyahu. Será que Israel terá que ceder novamente às pressões de Biden e agora do menino Macron? Bem, a última informação que temos, vinda pelo ineto.com, é que Netanyahu nem tomou conhecimento desse pedido. Viajou para Nova Iorque e nem quis saber desta pressão recebida por Estados Unidos e França. Pelo menos é, como disse, o que está relatando aqui o ineto.com, que diz o seguinte, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, que está substituindo primeiro o ministro Benjamin Netanyahu, enquanto viaja aos Estados Unidos para discursar na Assembleia Geral da ONU, escreveu o seguinte, abre aspas, não haverá cessar fogo no norte. Continuaremos a lutar contra a organização terrorista Hezbollah com todas as nossas forças até a vitória e o retorno seguro dos moradores do norte para as suas casas. Diz o ineto que mais de três horas após o relatório e enquanto Benjamin Netanyahu estava no avião indo para Nova Iorque, uma mensagem foi entregue ao seu escritório afirmando que o relatório sobre um cessar fogo está incorreto. Essa é uma proposta franco-americana a qual o primeiro ministro nem quis saber, nem se preocupou em responder ou tomar conhecimento. Bem, então, está aí. Mas, pelo sim, pelo não, o fato é que Israel ainda não entrou com tropas no Líbano. As tropas estão prontas, segundo o próprio Benjamin Netanyahu. Israel está pronto para entrar no Líbano por terra, mas está tudo em compasso de espera por enquanto. Israel, então, certamente continuará lançando ataques contra alvos do Hezbollah, porém, ataques aéreos. É o que se supõe, é o que se espera, aconteça já que Israel não está dando bola para os pedidos de um cessar fogo. Como disse, tem muita gente comentando nos bastidores. O Hezbollah precisa de tempo e ninguém melhor do que o amigo Biden lá nos Estados Unidos para pedir esse tempo, ou impor esse tempo. São comentários de bastidores, né? Não devemos levar muito a sério. Outra notícia preocupante de hoje, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a Rússia atacará nuclearmente qualquer país da OTAN que lance mísseis contra o seu país, mesmo que sejam mísseis convencionais, armas convencionais. Não importa. Uma vez que a Rússia seja atacada por qualquer país membro da OTAN com arma nuclear ou sem arma nuclear, a resposta deverá ser nuclear. Isso é uma atualização do programa nuclear russo, ou melhor, uma atualização do programa de defesa da Rússia. O Sputnik disse ontem o seguinte, que o presidente Vladimir Putin anunciou uma expansão da doutrina nuclear da Rússia, sugerindo que ataques não nucleares ao país ou à Bielorrússia poderiam levar a uma resposta nuclear. O Vladimir Putin anunciou uma doutrina nuclear atualizada na quarta-feira, expandindo as circunstâncias sob as quais a Rússia pode recorrer ao uso de armas nucleares. Falando em uma reunião do Conselho de Segurança Russo, Putin sugeriu que a agressão militar não nuclear contra a Rússia ou Bielorrússia, particularmente quando apoiada por potências nucleares, poderia desencadear uma resposta nuclear. Putin disse o seguinte, abre aspas, nós nos reservamos o direito de usar armas nucleares em caso de agressão contra a Rússia e a Bielorrússia. E acrescentou que, não importa se o país tem armas nucleares ou não, fazendo parte do grupo de países liderados por Estados Unidos e Reino Unido e França, será alvo nuclear. Aí diz o Sputnik que a expansão da doutrina nuclear da Rússia destaca uma preocupação crescente sobre o que Putin descreve como crescentes ameaças militares representadas pela OTAN e pelos movimentos americanos na Ucrânia. O líder russo alertou que o uso de armas convencionais por qualquer Estado não nuclear, particularmente com o apoio de Estados com armas nucleares, será visto como um ataque à Rússia garantindo uma potencial resposta nuclear. Outra notícia importante é essa vinda dos Estados Unidos diretamente do gabinete de campanha de Donald Trump. O diretor de propaganda da campanha de Trump disse que foi informado pelo FBI que o Irã estaria planejando assassinar o ex-presidente norte-americano e teria relação com os dois atentados anteriores. Isso ainda carece de confirmação por parte do FBI. Mas Stephen Chong, que é o diretor de campanha de publicidade da campanha de Trump, afirmou exatamente isso. O ex-presidente Trump, diz a Fox, foi informado na terça-feira sobre ameaças reais e específicas do Irã de assassinar o candidato presidencial republicano. O objetivo do Irã é assassinar Trump e isso é parte de esforços da República Islâmica para desestabilizar e semear o caos nos Estados Unidos, disse o diretor de comunicação da campanha de Trump, Stephen Chong, em um comunicado à imprensa. Disse ele, oficiais e inteligência identificaram que esses ataques contínuos e coordenados aumentaram nos últimos meses e autoridades policiais de todas as agências estão trabalhando para garantir que o presidente Trump seja protegido e que a eleição esteja livre de interferência. Não se enganem, O regime terrorista do Irã ama a fraqueza de Kamala Harris e está aterrorizado com a força e determinação do presidente Trump. Ele não deixará nada pará-lo ou ficar em seu caminho para lutar pelo povo americano e para fazer a América grande novamente, terminou Chong. Bem, Donald Trump deu uma resposta muito, mas muito forte em relação a essa possibilidade do Irã estar por trás dos atentados e planejando matá-lo realmente ou definitivamente, já que está, muitos dizem, sendo morto aos poucos. Pois é. Bem, Trump disse, segundo a Fox, que se o Irã estiver realmente por trás desses atentados ou está planejando matá-lo, matar um candidato a presidente dos Estados Unidos, deve ser duramente castigado. E se ele estivesse na presidência, disse Trump, nós explodiríamos suas maiores cidades e o próprio país em pedacinhos. Vejam só. Isso está na Fox. Trump disse que se ele fosse presidente e um ex-presidente sofresse tal ameaça, ele diria ao país ameaçador que se fizesse algo para prejudicar o indivíduo, nós explodiríamos suas maiores cidades e o próprio país em pedacinho. Mas, terminou ele dizendo, agora não temos a liderança necessária para fazer isso. Temos duas pessoas, não uma, que só ficam olhando. E quando você faz isso, sempre surgem problemas. Trump disse que todos nós precisamos nos unir para por fim a tais ameaças e trazer de volta a força, o poder e o prestígio americanos, que, segundo ele, diminuíram durante a presidência de Biden. Vejam só. Essa última frase de Trump tem tudo a ver com o meu vídeo de ontem. É. O que eu dizia exatamente no vídeo de ontem. Que a maioria das ações, praticamente todos os reis, ditadores e presidentes da Terra, querem dar plenos poderes à ONU. torná-la uma superpotência em termos de decisão, controle, regulação, leis e tudo mais. Em resumo, um governo mundial. Pois é. Em contrapartida, é preciso, para que isso aconteça, que os Estados Unidos se enfraqueçam, não é mesmo? Percam força. Parece que Donald Trump faz o complemento do vídeo de ontem. Ele diz aqui, precisamos tornar a América forte de novo. Mas tudo que tem sido feito é exatamente para dar força à ONU. E não mais a um país. Então está aí, Donald Trump, na linha de tiro, e comentou, a respeito disso, ele comentou também o que está acontecendo na Assembleia Geral da ONU, que é nos Estados Unidos, claro. O presidente do Irã, está sendo super protegido, com uma segurança imensa, disse Trump. E ele achou bastante esquisito, porque se o Irã está por trás dos atentados, fica muito estranho ver o presidente do Irã dentro dos Estados Unidos, com uma segurança, uma super segurança, enquanto ele, Trump candidato à presidência, é alvejado dia sim e quase que dia outro também. não é? É, realmente, fica muito estranho de entender essa situação. Bem, aqui, meus amigos, eu tenho uma informação que pode explodir nos próximos dias, pode virar um escândalo internacional. Vejam só, esta página é a página de um sindicato importante nos Estados Unidos, chamado UFCW, Local 7, ou Local Server. O C e W, da sigla aqui, do nome do sindicato, corresponde a Colorado e Wyoming. O sindicato representa 23 mil membros no Colorado e Wyoming, em supermercados, casas de embalagem, fábricas de processamento de alimentos, instalações e canabis, barbearias e cosmetologistas, instalações de saúde, conselheiros e destilarias e por aí vai. É um sindicato bastante forte. Bem, a presidente do sindicato chama-se Kim Córdoba, essa senhora que aparece aqui na página, em outra página, na página dela. Ela é presidente do UFCW, Local 7, no Colorado e Wyoming. já há vários anos. Ela foi eleita presidente do UFCW em 2009 e atualmente está cumprindo seu quinto mandato. Ela é a primeira mulher em seus 150 anos de história a liderar o Local 7 e também atua como vice-presidente do UFCW Internacional. Córdoba acredita que quando há um forte movimento trabalhista, há uma classe média forte a chave para construir as economias do Colorado e Wyoming. Bem, o que, por que exatamente estou trazendo essas duas informações, ou melhor, por que estou falando deste sindicato e desta presidente? Pelo seguinte, a notícia é que realmente pode virar um escândalo internacional. O sindicato dos trabalhadores do comércio e da alimentação, o UFCW, acusou algumas fábricas de processamento de alimentos de tráfico de imigrantes do Haiti. Acusações semelhantes foram feitas em relação a redes de tráfico de pessoas que exploram migrantes em fábricas em Springfield, Ohio, e Charleroy, Pennsylvania. As alegações giram em torno de milhões de imigrantes haitianos que foram importados para os Estados Unidos pelo governo Biden-Harris. Olha aí, também uma razão para colocar o vídeo de ontem em destaque. Quer-se dar superpoderes à ONU e enfraquecer, claro, países como os Estados Unidos e, para isso, abertura de fronteira para que trabalhadores quase que escravos enfraqueçam também, evidentemente, ou derrubem o emprego dos locais. Não é mesmo? Nós já assistimos esse filme no final da era Obama, quando os salários despencaram porque fazendeiros, por exemplo, tinham mão de obra muito barata lá nos Estados Unidos, uma vez que Obama reforçava ou apoiava essa política de deixa entrar, deixa entrar. Mas, enfim, isso também é outra história. A presidente do UFCW Local, Kim Córdoba, disse que os migrantes do Haiti e de outras nações estrangeiras foram transportados para os Estados Unidos legalmente. Porém, contudo, entretanto, eles foram imediatamente explorados como mão de obra barata em um suposto esquema de tráfico de pessoas. De acordo com Córdoba, em um comunicado à imprensa compartilhado nas redes sociais pelo UFCW, UFCW Local 7, o sindicato disse, informações coletadas de membros UFCW 7, Local 7, que trabalham com fábricas, e aí ela dá o nome de algumas fábricas que eu não vou citar aqui, depois eu explico a razão, incluem vários casos e práticas abusivas dentro e fora de local de trabalho, incluindo o tráfico de pessoas lideradas pela gerência utilizando a plataforma de mídia social TikTok, cobrança de trabalhadores e imigrantes por aluguel fornecido por empresas em condições precárias, candidaturas a empregos e transporte, ameaças e intimidação contra trabalhadores e suas famílias no exterior, velocidades perigosamente altas nas linhas de produção e retenção de correspondências, incluindo contas médicas e papelada importante. Ou seja, algumas empresas então estariam recrutando gente do Haiti com propagandas inclusive no TikTok e tudo mais, uma vez lá chegando são colocadas em residências precárias, depois essas pessoas ficam na mão da própria empresa que aluga as residências para elas e aí tem correspondências vigiadas, papeladas e tudo mais sem falar que as pessoas então são colocadas numa linha de trabalho realmente extenuante uma super velocidade diz aqui o FCW Local 7. Bem, é claro que o sindicato dá o nome de algumas empresas que estão fazendo isso segundo a acusação de Kim Córdoba a sua presidente eu não falarei sobre essas empresas até porque ainda não sei se é só uma briga de sindicato com empresas porque afinal de contas esse sindicato como vocês viram também apoia produtores de cannabis e tudo mais é uma situação complicada pode ser que o sindicato esteja dando uma de vamos pressionar ali para quem sabe ter algum lucro dessas empresas eu ainda não investiguei a situação a fundo mas na medida em que novas informações surgirem poderemos comprovar se é uma digamos assim uma espécie de exagero do sindicato ou se isso tem realmente algo a ver mas quando as coisas explodirem elas repercutirão bastante aqui no Brasil podem apostar por enquanto é isso eu vou ficando por aqui mas de olho nesta decisão do gabinete de Netanyahu de não dar a menor atenção ao pedido de cessar fogo por 21 de 21 dias por parte de Estados Unidos e França vamos acompanhar a situação porque realmente ela é bastante preocupante mas por enquanto uma pequena calmaria na situação até depois quem sabe eu volte aí na segunda edição à tarde por falar em segunda edição tem uma notícia para os amigos que ajudaram que contribuíram para a aquisição do microfone novo não é esse ele ainda não chegou era para ter chegado aqui na segunda feira mas não veio até agora e a empresa informa que atrasou um pouco só no começo de outubro pois é até depois se Deus quiser